Muito bem, neste vídeo vamos trabalhar com funções de diversas variáveis a pedido de um grande amigo cujo nome não vou revelar, que é um grande também apoiante do canal. Então, no vídeo de hoje, vamos trabalhar com funções de diversas variáveis, onde estarei aqui mostrando algumas noções fundamentais de funções de diversas variáveis ou funções de várias variáveis, tá bom? Então, nessas noções fundamentais, irei mostrar como achar a função no ponto, irei mostrar também como aqui representar os campos de existência das funções de diversas variáveis. Representar os campos de existência é a mesma coisa que mostrar o domínio da existência aí da função de diversas variáveis e estaremos baseados aqui nestes exercícios aqui, tá bom? Então, temos vários exercícios de campos, porque, na verdade, é o que tem gerado mais dúvida do que o primeiro exercício, que é achar a função no ponto dado. Então, nós temos aqui A, B, C, D até a linha E. Então, o que nós vamos fazer são estes quatro primeiros, depois você, sozinho, para mostrar aí a compreensão, ou demonstrar a compreensão, vai ter que tentar fazer a linha E, tá bom? Então, já vou adiantando que vou precisar muito da vossa atenção deste lado para que possamos aqui esclarecer todos os pontos necessários, tá bom? Primeiro, uma função de diversas variáveis é uma função que tem mais de uma variável, isto já está claro. É por isso que, por exemplo, aqui no número 1 diz achar F, tá bom? Então, achar, número 1, achar F de 2 menos 3, ok? E é para também achar aqui o F, o F no ponto 1, Y sobre X, ok? Agora, sabendo que a função F, sabendo que a função F, F de XY é igual a que é X ao quadrado mais Y ao quadrado sobre 2 vezes XY, segundo o enunciado. Portanto, é preciso entender que isto aqui é um par ordenado, primeiro, ok? Um par ordenado onde o primeiro valor corresponde ao de X, o segundo corresponde ao de Y. É por isso que a minha função é uma função do tipo F de XY. Então, sempre o primeiro valor é o de X, o segundo é o que deve ser colocado no lugar de Y, tá bom? Então, esta função tem diversas variáveis. Agora, se eu tivesse algo do tipo F de X menos X, o primeiro valor deveria ser colocado no lugar de X, o segundo valor deve sempre ser colocado no lugar de Y na função que foi dada. Então, neste caso, nós queremos calcular em primeiro lugar o F de 2 para X menos 3 para Y, tendo em conta que a função é esta. Então, o que faço? Pego no lugar de X, coloco este 2 e no lugar de Y coloco o menos 3. Então, será assim. Neste X, já coloco 2, só que tem quadrado lá. Mas, aqui no Y, coloco o menos 3. Então, abro parênteses e coloco menos 3, só que é quadrado, tá bom? Aqui tenho 2 vezes o X, que para mim é 2, vezes o Y, que para mim é menos 3. Deste modo, conseguimos perceber que ficamos com 2 vezes 2, que é 4, vezes 3, que é 12, tá? Só que como tem sinal negativo, fica menos 12. 2 ao quadrado é 4, mas menos 3 ao quadrado, atenção, é menos 3 vezes menos 3. Isto vai dar 12 positivo. Agora, se eu fizer 4 mais 12, vai ser igual a 16 sobre menos 12. Bom, em caso em que dá para simplificar, nós simplificamos. Perdão, menos 3 ao quadrado não é igual a 12, sinceramente. Isto é igual a 9, tá bom? Então, vamos colocar aqui 9, tá bom? Então, 4 mais 9 é igual a 13. Vamos colocar 13. Portanto, podemos pegar este sinal menos e colocar aqui, ficamos com menos 13 sobre 12. Então, é isto que nós precisamos fazer para determinar a função de várias variáveis em um determinado ponto dado. Agora, vamos calcular o F de 1, Y sobre X. Significa que no lugar de X, tem que colocar aqui o 1 e no lugar de Y, tem que colocar Y sobre X. considerando esta função aqui, tá bom? A nossa função, F de X, Y, é esta aqui. Então, o que que faço? Simples. No lugar de X, devo colocar o primeiro valor, que é 1. Fica 1 ao quadrado. Mas, no lugar do Y, devo colocar Y sobre X. Y sobre X. Só que este valor de Y todo é elevado a 2. Sobre aqui duas vezes o X, que no caso, deve sempre colocar 1. Então, no lugar de X, devo colocar 1. Vezes o Y. No lugar de Y, devemos colocar Y sobre X. Então, coloca Y sobre X. Tudo bem. E agora, o que que faz? O seguinte, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é igual a 1. Mais Y ao quadrado sobre X ao quadrado. Tá bom. Agora, quanto ao denominador? 2 vezes 1 é 2. Então, ficamos com 2Y sobre X. E agora, o que que você faz? Primeiro, deve perceber que temos aqui um numerador e temos aqui um denominador, não é? Então, se temos um numerador e um denominador, devo ainda analisar que aqui é 1 mais esta fração. Então, como é que nós vamos somar um 1 com esta fração? Fazendo MMC. Aqui, teremos que multiplicar por X ao quadrado. Deste modo, acabamos ficando com X ao quadrado vezes 1, que dá X ao quadrado, sobre o denominador deste 1 é 1, que não precisávamos colocar. Então, fica X ao quadrado vezes o denominador 1, fica X ao quadrado. Mais Y ao quadrado, sobre X ao quadrado. Todo este negócio ainda é dividido por 2Y sobre X. Portanto, vamos dizer que a nossa função F no ponto 1, Y sobre X, vai ser igual. Então, vamos fazer o seguinte. Consegue notar também que o denominador é o mesmo aqui, né? Então, sendo o mesmo denominador, nós vamos ter que o seguinte. Vamos manter o denominador, que é X ao quadrado, não é? E somar os numeradores. X ao quadrado mais Y ao quadrado. X ao quadrado mais Y ao quadrado. Agora, sobre tudo isto, que no caso é 2Y sobre X. Atenção agora, porque nós vamos fazer algo meio interessante. Veja que é esta fração dividida por esta fração. Sabemos que, por regra da divisão, basta ter fração, é só manter a primeira, que é X ao quadrado mais Y ao quadrado, sobre aqui o X ao quadrado, vezes o inverso desta fração. O inverso de 2Y sobre X é X sobre 2Y. Então, eu devo entender que isto tudo está sendo multiplicado pelo X, assim como isto tudo está sendo multiplicado pelo 2Y. Agora, veja que tenho X no numerador e tenho X ao quadrado no denominador. Posso remover um do X com este X. O que é que fica para mim? Fica F de 1Y sobre X igual. No numerador, tenho X ao quadrado mais Y ao quadrado. Sobre. No denominador, tenho X, porque se ficou 1, aqui era quadrado. Então, fica X vezes 2, fica 2XY. Está bom? Agora, compare o resultado que tivemos, compare o resultado que obtivemos, com a expressão que foi dada no início. Compare o resultado com a expressão que foi dada no início. Isto daqui é igual a isto. Portanto, concluímos com isto. que a função F de 1Y sobre X, que é esta função, é igual a função F de XY. Porque quando resolvemos o F de 1Y sobre X, deu a mesma coisa que F de XY. Agora, isto quer dizer que sempre será assim? Não, nem sempre será assim, mas neste contexto foi assim. Está bom? Então, é isto que nós precisamos saber. Esta é a noção básica que nós temos que ter sobre o ponto de vista de achar a função de várias variáveis em um único ponto. Agora, vamos ver a questão dos campos de existência e a sua representação. Queridos, nós temos o seguinte aqui. Achar e representar os campos de existência das seguintes funções. Campos de existência é a mesma coisa que domínio de existência. Está bom? Campo é domínio. Na linha A do número 2, nós temos uma função de diversas variáveis que é XY igual a raiz quadrada de X menos 1 mais raiz quadrada de Y. Querido, você precisa primeiro ser bom em determinação de expressão analítica de funções algébricas e saber também determinar a expressão analítica para funções logarítmicas e funções trigonométricas para que isto aqui não possa te embaraçar. Eu vou deixar um vídeo de expressão analítica de funções algébricas caso tenha alguma dúvida. Mas é simples. Quando nós tivermos uma raiz com índice par, uma das condições de existência desta expressão é que tudo que estiver dentro da raiz que é o radicando deve sempre ser maior ou igual a zero. O Y está dentro de uma raiz quadrada. Então, tudo que está dentro, que é o Y, deve ser maior ou igual a zero. Agora, neste caso, eu começo a entender que terei que pegar o 1 e passar para lá. Fico com X maior ou igual. 1 é negativo quando passa, fica positivo. Y maior ou igual a zero. Então, este aqui é o domínio. Este aqui é o campo de existência desta nossa função. Só que o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa representar, não só achar, mas assim como precisamos representar. No entanto, vamos ter que escrever a representação. Então, como é que fica a representação? É só escrever o plano Y e aqui X. Então, este é o nosso plano XY. Ou seja, com base neste plano XY, você deve vir aqui no X. Por exemplo, vem X maior ou igual a 1. O eixo X, o 1, está deste lado, não é? 1. Então, de 1 para a direita, porque nós estamos a dizer que X é maior ou igual a 1. Então, tem que ser de 1 para a direita. Então, aqui no ponto 1, eu vou colocar uma reta. Uma reta que corta o eixo X. Agora, como aqui vem o O igual, esta reta não pode ser atracejada. Deve ser uma reta contínua. Deve ser uma linha contínua, que passa pelo 1. Mas, como é maior, então maior que 1, quer dizer que vamos à direita do 1. Então, a nossa função puxa para lá. Puxa para direita. Este é o campo segundo a condição estabelecida pelo X. Agora, segundo a condição estabelecida pelo Y. Aqui, a função diz que Y é maior ou igual a 0. Então, nós começamos a analisar o seguinte. Que vai ter que ser uma zona do Y maior que 0. Então, 0 está aqui. Se o Y é maior ou igual a 0, então teríamos uma reta horizontal que passa pelo 0. Mas, nós contamos a parte maior ou igual a 0. Ou seja, a parte que está acima do 0. A parte acima do 0 seria esta aqui. Não é? Então, íamos puxar para lá. Entende, não é? Então, seria basicamente isto aqui. Agora, o tal campo de existência válido aqui, a região do domínio que é válida, somente será a zona do cruzamento entre o preto e o vermelho. Então, se eu tiver que representar simplesmente o campo de existência da função, esta parte só me ajudou na compreensão. Então, eu entendo que será daqui do 1, esta zona de cruzamento entre o vermelho e o preto. Então, seria esta zona, esta região aqui. Então, por ser esta parte uma reta, você entende que isto vai para o mais definido, isto aqui vai para o mais definido, para lá também. Para a direita sem parar, e esta parte vai para cima sem parar. Então, seria esta região que parte de 1 para lá, mas para Y parte de 0 para cima. Então, seria isto aqui. Agora, se eu tiver que escrever isto aqui, eu diria o seguinte, que o domínio seria igual a um par XY, a um par XY que pertence à função dada F de XY, tal que o X é maior ou igual a 1 e o Y é maior ou igual a 0. Então, teríamos escrito aqui, deste jeito, o domínio, está bom? Então, basicamente, este raciocínio que nós devemos seguir. Vamos passar para o próximo exercício e tentar solidificar ainda mais os conceitos. Na linha B, nós temos o seguinte, temos uma função Z, que também é uma função de diversas variáveis, XY. Então, Z é igual a raiz de 1 menos X ao quadrado, menos Y ao quadrado. Querido, entenda o seguinte, nestas condições, eu quero representar o campo, está bom? Quero representar o campo da existência desta função. Ou seja, quero representar o domínio. Como está dentro de uma raiz de índice par, então, eu começo a entender que não. Toda a parte dentro da raiz deve ser maior ou igual a 0. Então, 1 menos X ao quadrado, mais Y, menos Y, perdão, ao quadrado deve ser maior ou igual a 0. Trabalhando um pouco esta expressão, eu percebo o seguinte, que se evidenciar, por exemplo, aqui o sinal menos, esta parte do X ao quadrado era negativa, fica positivo. O Y era negativo, fica positivo ao quadrado, maior ou igual a 0. Por quê? Porque evidencia o sinal menos. Quando evidencia o menos, os que estão atrás deste sinal menos que evidenciei tornam-se de sinais opostos. Era menos ficar mais, era menos ficar mais. Agora, se eu decidir pegar este 1 e passar para lá, eu fico com menos X ao quadrado, mais Y ao quadrado, maior ou igual, que o 1 é positivo, quando passa, fica menos 1. Atenção. Temos aqui um sinal negativo em frente desta expressão. Então, eu vou decidir multiplicar pelo menos 1. Sendo assim, este menos, com este menos, fica mais. Então, fica X ao quadrado, mais Y ao quadrado. Agora, como estou a multiplicar por menos 1? Este sinal inverte. Era maior, fica menor ou igual. Ok? Menos e menos daqui, fica mais. Agora, o que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui é uma circunferência. Está bom? Pode pesquisar aí a equação da circunferência. Na equação da circunferência, na forma geral, a equação da circunferência é dada pela forma, X, está bom? Menos X centro ao quadrado, mais Y, menos Y centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Esta é a equação da circunferência. Só que quando o centro, X centro, Y centro, está na origem do sistema de coordenadas, ou seja, estou a dizer que está no ponto 0,0, então, não temos esta parte. Fica X ao quadrado, mais Y ao quadrado, porque o Y centro não existe, igual ao raio ao quadrado. Isto aqui é a equação da circunferência. Então, se vamos compararmos esta expressão com esta expressão, é igual, está bom? A única diferença está aqui nos símbolos que estão sendo usados, mas é uma inequação da circunferência, enquanto que aqui é uma equação da circunferência. Agora, eu devo fazer o seguinte. Qual é o número cujo quadrado vai dar 1? Neste caso, é o próprio 1. Mas poderia ter aqui 4. Qual é o número cujo quadrado vai dar 4? Se eu tivesse 4 ali, o número cujo quadrado vai dar 4 é 2. Então, 2 é o quadrado. Quer dizer que o raio vai ser este número aqui. Está bom? Não é o 4 que aparece ali. É o número que elevado a 2 vai dar 4. Se tivesse 9, eu teria o seguinte. Qual é o número que é o quadrado da 9? É 3. Então, 3 ao quadrado vai dar 9. Logo, o raio é o 3. Se tivesse 5, qual é o número cujo quadrado vai dar 5? É só fazer raiz de 5 ao quadrado. Então, o raio é o... Está bom? Então, é o seguinte. Agora, continuando aqui. Esta aqui seria o tal campo. Esta expressão define o campo. Só que, no caso, é uma circunferência. Então, o que você faz? Você desenha... O eixo coordenado XY para representar o plano que vai definir o campo. E depois, é o seguinte. Aqui, o número cujo é o quadrado vai dar 1. É o próprio 1. Então, o raio aqui é 1. Desenhe uma circunferência com centro na origem. Está bom? Centro na origem. Raio 1. Quer dizer que a distância daqui para aqui deve ser 1. Daqui para aqui deve ser 1. Daqui para aqui deve ser 1. Daqui para aqui também deve ser 1. Mas, atenção. Aqui o eixo X é negativo. Aqui é negativo o eixo Y. É positivo aqui. É positivo aqui o eixo do X. Agora, quando não tivesse o O igual aqui, então, nós deixaríamos já tracejado. Como ter o igual, quer dizer que tem que ser uma linha contínua. Uma linha contínua só se tiver o igual. Agora, preste atenção. Aqui vem que esta expressão é menor. Ok? Então, se é menor, a região do campo é a região interior à circunferência. Então, é a região do círculo, não é? Então, esta região aqui é que representa o campo de existência desta nossa expressão ou desta nossa função de diversas variáveis. Agora, se eu tiver que escrever isto daqui, eu diria que o domínio seria igual a um par XY, está bom? Um par XY que pertence à função Z tal que X ao quadrado mais Y ao quadrado é menor ou igual que 1 que é esta expressão aqui, está bom? Então, isto aqui estaria bem representado deste jeito aqui. E deste modo, nós rebentamos, está bom? Rebentamos. Então, vamos passar para esta aqui era a linha B. Esta aqui é a linha B. Peço que estejam a compreender deste lado. Vamos passar para a linha C. Na linha C, nós temos F de XY igual a 2 sobre X ao quadrado mais Y ao quadrado menos 4 elevado a 1 sobre 2 mais raiz quadrada de 9 menos X ao quadrado mais Y ao quadrado tudo dentro da raiz. Não é? Então, é o seguinte. A primeira coisa que deve-se observar aqui é que 1 sobre 2 cria uma raiz quadrada. Porque se eu tenho um certo B que é elevado a 1 sobre 2 vai ser igual a B elevado ao numerador que é 1 raiz, está bom? Com índice 2. Isto sim vai criar raiz quadrada de B. Entende, não é? Então, é este princípio que deve ser aplicado aqui. Esta função F de XY vai ser igual a 2 sobre X ao quadrado mais Y ao quadrado menos 4 dentro da raiz quadrada porque é elevado a 1 sobre 2 mais a raiz quadrada de 9 menos aqui X ao quadrado mais Y ao quadrado. Tudo bem. Agora, estudando a questão de existência desta expressão eu vou dizer o seguinte. Que o domínio na verdade vai ser o seguinte. Veja que esta expressão está dentro da raiz só que esta raiz tem um índice par. Então, se está dentro da raiz com índice par sempre tudo que está dentro da raiz deve ser maior ou igual a 0. Então, você vai ter que dizer que X ao quadrado mais Y deve ser maior ou igual a 0. Só que aqui como esta raiz está no denominador não pode ser 0. É por isso que você não diz maior ou igual a 0. Só terá que dizer maior que 0. Está bom? Só pode ser maior que 0. já não pode ser ou igual a 0 porque está no denominador. Agora, esta parte está dentro de uma raiz com índice par. Então, eu só dizer que tudo que está dentro da raiz que é o 9 menos X ao quadrado mais Y ao quadrado deve ser maior ou igual a 0. Agora, aqui não há problema em colocar ou igual a 0 porque isto não está no denominador. certo? Agora, vamos trabalhar juntos. Mais uma vez, trabalhemos juntos. Este 4 quando passa para lá ficamos com X ao quadrado mais Y ao quadrado maior que 4. Agora, este 9 quando passa para lá ficamos com menos X ao quadrado mais Y ao quadrado maior ou igual que menos o 9. Vamos lá, continuando. Amigos, prestem atenção. X ao quadrado mais Y ao quadrado maior. Isto também nos faz lembrar a equação da circunferência. É por isso que devo perguntar o número cujo quadrado dá 4. Neste caso, é 2. Elevado a 2 é que dá 4. Agora, aqui eu devo multiplicar por menos 1 para extrair este menos aqui. Menos e menos fica mais. Então, fico com X ao quadrado mais Y ao quadrado. Atenção, quando você multiplica por menos 1 não pode multiplicar aqui dentro. Está bom? É só multiplicar por menos 1 neste que já está multiplicado aqui fora. Este menos 1 aqui. Então, sendo assim, eu vou até mudar de cor. Quando multiplico por menos 1, este sinal inverte. Fica menor ou igual. Menos e menos fica mais. Um 9, não é? Fica mais 9. Só que 9 é a mesma coisa que 3 ao 3 ao quadrado. Menos e menos dá mais, que é o mais que está ali. 9 é 3 ao quadrado. Agora, nós temos aqui duas equações da circunferência, que no caso é esta aqui e esta aqui. Só que no caso não são equações, são inequações. Duas expressões que nos fazem recordar a equação da circunferência. Então, o que você deveria fazer como domínio? Se não fosse para representar, só escrever o domínio. Era só dizer que o domínio é XY que pertence à nossa função dada F de XY de tal forma que X ao quadrado mais Y ao quadrado é maior que 2 elevado a 2, ou seja, maior que 4. O mesmo X ao quadrado mais Y ao quadrado é menor agora que o 3 elevado a 2 que é 9. Então, é menor ou igual a 9. Então, seria mais ou menos deste jeito aqui. Então, nós temos uma expressão X ao quadrado mais Y ao quadrado que é maior que o 4. É maior, esta expressão é maior que o 4. A mesma expressão X ao quadrado mais Y ao quadrado é menor ou igual a 9. Representando agora o campo. Representando o campo, teríamos o seguinte. X e aqui Y. Veja só o seguinte. Aqui é uma equação da circunferência com centro na origem. Então, teríamos isto daqui. Só que o raio daqui é o 2. Então, o raio é 2. Vamos supor que seja isto aqui. Raio 2, está bom? Raio 2. Estarei aqui. Agora, como aqui vem X ao quadrado mais Y ao quadrado maior que 2 ao quadrado, não tem o igual. Então, deve ser tracejado. A linha da circunferência deve ser tracejada. E se é maior que 2 ao quadrado, é a região externa a esta circunferência. Está bom? Esta região externa aqui. Entende, né? Esta região externa. Portanto, como o raio é 2, eu coloco aqui 2, coloco 2, coloco daqui menos 2 e aqui também será menos 2. Agora, escrevendo esta daqui, eu começo a analisar algumas diferenças. Tem uma cor diferente aqui. Vamos lá vermelho. Então, o raio daqui é 3. A circunferência também está na origem. Então, a circunferência na origem com o raio 3 será maior que esta aqui. Agora, como aqui tem o igual, a linha deve ser contínua. Não pode ser esta tracejada. Entende, né? Então, seria mais ou menos isto aqui com o raio 3. Aqui seria menos 3. Aqui seria menos 3 também. Agora, o azul, que é este anterior, vai para o infinito, né? Maior, então, sempre puxa fora desta circunferência. Só que, quando você olha esta circunferência que escrevemos em vermelho, você entende que aqui M é menor. Se é menor, quer dizer que é a região interna. Ok? Menor é a região interna. Então, quer dizer que é esta parte interna da circunferência. Mais ou menos isto. Agora, o que acontece? A zona do campo, quando temos duas expressões, tal como temos aqui, sempre é a zona de interseção. Logo, no meu rascunho fica isto. Mas, na apresentação da resolução ou do exercício, não pode ficar isto. Eu vou escrever a tracejado com raio 2, está bom? E vou escrever aqui linha contínua com raio 3. Agora, a zona de cruzamento, veja que é só esta zona aqui. O azul cruza com vermelho nesta região aqui. Então, a zona de cruzamento é esta aqui. Esta aqui é a zona do campo de existência, a zona do domínio. Então, esta parte, o que deve ser pintada? Esta região que corresponde ao domínio. Então, esta é a resposta que eu apresento em um teste. Está bom? é a resposta que eu apresento em uma resolução de qualquer que seja o problema. Agora, vamos ao último exercício que corresponde à linha D. Depois, você faz a linha E, não é? Praticando aí um pouquinho só. Na linha D, temos a função Z, que é também uma função de diversas variáveis. 1 menos x ao quadrado mais 1 mais menos y ao quadrado. aqui eu vou ter que falar um pouco rasgado para conseguir levar o raciocínio para todos. Então, vamos lá. O domínio seria 1 menos x ao quadrado maior ou igual a zero porque está dentro de uma raiz quadrada e não está no denominador. Aqui também é a mesma condição. Agora, se eu tentasse olhar este negócio, eu tenho que ver que aqui é uma inequação quadrática. Aqui também é uma inequação quadrática. Entende, não é? Então, tenho uma inequação quadrática aqui, tenho uma inequação quadrática aqui. Agora, o que é preciso perceber, queridos? Existem várias linhas de raciocínio que nós podemos seguir, mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte, você pode falar de forma rasgada, mas não escreva coisas rasgadas. Aqui, nesta inequação quadrática, 1 menos x ao quadrado maior ou igual a zero. se eu resolvesse sem a equação, é primeiro achar as raízes, achando as raízes, é só resolver a equação quadrática. 1 passa para lá, fica menos x ao quadrado igual a menos 1, multiplica por menos 1, menos de menos, fica isto, menos de menos, fica 1. O quadrado aqui forma mais ou menos raiz quadrada de 1, não é? Então, você terá x igual a mais ou menos 1. Pelo método gráfico, você teria o eixo x e depois teria uma parábola de concavidade voltada para baixo porque o valor de a é negativo, é menos x ao quadrado. Então, o menos está em frente do x ao quadrado, a concavidade voltada para baixo. Então, teria deste lado o menos 1, aqui, e aqui teria o 1, que são as raízes, mais ou menos 1. Agora, nós queremos a parte maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero é a parte positiva da função. Então, você deve lembrar o seguinte, maior ou igual a zero é a parte positiva. Toda função é positiva acima do eixo, está bom? acima deste eixo aqui é positivo. Abaixo deste eixo é negativo. Então, se eu quero a solução para isto daqui, entendo que o x, não é? Tem que estar na zona de menos 1 até 1. Então, eu começo a perceber que com esta parte, o x deve estar entre menos 1 e 1. Ou seja, o meu x deve ser maior que menos 1 e deve ser menor que o 1. Agora, se a expressão fosse 1 menos x ao quadrado menor ou igual a zero. Presta atenção, presta atenção. Então, eu estaria dizendo que quero a parte menor que zero, parte negativa, que é esta aqui. Então, é de menos 1 para a esquerda. Então, eu entendo que x deve ser menor porque tem que ir para a esquerda. Ok? Menor que menos 1 ou porque esta parte não está ligada com esta parte aqui. Ok? Eu encontro esta parte depois, eu encontro este outro pedaço. Então, ou aqui estou a sair de 1 para a direita. Então, x deve ser maior que 1. Agora, como tem um igual, você coloca o igual. Então, seria mais ou menos assim. Agora, aqui é uma linha contínua. Eu saio do menos 1, vou para 1, sempre estou na região positiva. Sempre estou na região positiva. É por isso que eu digo que x está entre menos 1 e 1 ou igual ou igual porque o intervalo é fechado aqui. Então, você já pode chegar aqui no domínio e dizer que isto implica dizer que o x aqui será maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Mesma coisa acontece com y. Você tem 1 menos y ao quadrado maior ou igual a 0. Novamente, resolva a equação quadrática. se quiser calcular a delta, calcula a delta. Acho y1 e y2. Neste caso, também vai dar mais ou menos 1. Está bom? E depois disto, faça o seguinte novamente. O eixo dos y com cavidade. O valor de y ao quadrado está em frente do menos. Então, com cavidade voltada para baixo, nós temos aqui menos 1 e temos aqui mais 1. Nós queremos a parte positiva. A parte positiva é esta região acima de 2. Não é? Esta parte acima de 2. De menos 1 para 1. Então, ok. Posso dizer que o y é superior ou igual que o menos 1 e é inferior ou igual a 1. Esta região aqui. Então, e da mesma coisa, o y deve ser maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que o 1. Então, mais ou menos desse jeito, eu estou próximo a arrebentar este exercício. Agora, esta parte, ok, representando isto aqui no plano x, y, nós teríamos o seguinte. O x tem uma reta vertical em menos 1, está bom? Então, teria uma reta em menos 1 ou igual, então, quer dizer que a reta é contínua. É menos 1 e depois tem uma reta em 1 é 1 ter uma outra reta. Está bom? É 1 ter uma outra reta. x aqui, y. Então, seria esta região aqui. Então, isto continua para o infinito aqui, enquanto que aqui isto aqui vai descendo. Agora, averméguo, veja como é que vamos fazer no y. O y varia de menos 1 ao 1. Então, seria de menos 1 mais ou menos aqui. o 1 estaria mais ou menos aqui. Não é? Então, para nós, sempre a zona do campo é a zona de cruzamento, entre o azul e o vermelho. Vamos lá. Significa que isto aqui é no meu rascunho ou na minha percepção. Agora, sobre o ponto de vista de representação do que é correto, teríamos que escrever que, na verdade, aí temos isto daqui. A zona de interseção é um quadrado. Está bom? Esta zona aqui. Este aqui é o campo representado de forma correta. Daqui para aqui é 1. Daqui para aqui é menos 1. Daqui para aqui é menos 1. Daqui para aqui é 1. Então, basicamente isto aqui e esta que foi a nossa aula. Está bom? Eu espero que tenha realmente compreendido as bases, as premícias para que consiga aplicar aí de forma independente. Meu nome é Pedro da Glória Valich. Minha missão tem sido esta em todos os tempos, reduzir matemática à brincadeira das crianças até que todo mundo consiga rebentar. Não se esqueça de fazer a linha E. Está bom? God bless. ae. Um salve点 de volta a Street